Música Rapaziada, sou o Vika da Taverna do Solvika, todo mundo já sabe onde que eu tô Eu tô no estacionamento do Shopping Arikanduva Fazendo propaganda pra esse filho da p*** que não me paga nada E pro Cinemark também, que é uma bosta, mas eu sempre tô lá Pipoca, refrigerante, tudo isso Mas eu não tô aqui pra falar disso O que que é? O que que é, rapaziada? Existe um negócio chamado ATDT Antes de Thanos Depois de Thanos Velho, o que que é isso, mano? Eu não acredito, eu nunca vi um vilão tão poderoso O Renato é fanboy do cara, mas enfim Mas é... Vem pro lado do Thanos, cara Vem pro lado do Thanos Vem pro lado do Thanos, velho Thanos para presidente Traz a paz mundial Ele termina a metade, mas traz a paz Exos... Exodos, total Como o Renan falou Exodos É, rapaziada Meu, eu fiquei com o nariz na mão pra não falar outra coisa Quase que eu vi personagens que eu gosto muito Só que eles ficaram Pra tomar mais um pau Pra tomar mais um pau de Thanos no próximo filme Agora a gente se pergunta Já que foi metade do elenco Metade do elenco Spoiler aí Epa, eu falei Falei metade do elenco, mas enfim É, eu posso cortar isso na edição Mas é, rapaziada Foi um filme top Impecável Não tenho o que falar Não tenho o que reclamar Eu não tenho Não tenho o que falar De CG ABCD FGH É o quê? Enfim, cara Foi BUM Muito BUM Um filme que foi aprofundado no vilão Mostrou as origens Mostrou as motivações dele Tudo bem que ainda faltou um pouquinho A mais ali A paixão pela morte Mas não teve a morte Confirmaram já Mas mesmo assim Ainda o Thanos consegue fazer um ótimo papel de Incrível Incrível Vamos colocar assim Se vocês acham que Avengers é top O quê? É nada Só que não, rapaziada Incrível Fora de série Uma nota Ah, não tem outra nota Se não dar 10 pro filme 10 em tudo O filme é impecável Ah, tem vários árbitros separados E outra coisa Todo mundo Ah, não sei o quê Vai aparecer um monte de super-herói lá Eles não vão saber coordenar Os irmãos russos são foda São São demais Eles conseguiram acertar ponto a ponto Ponto a ponto Até um spoiler rápido Não, não vou dar spoiler não Porque eu já dei um aí Vou ter que cortar Mas enfim É isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado dessa Resenha do filme Ah, se você não viu o filme No final de tudo Só tem uma cena pós-crédito Ah, é mesmo Esqueci de falar isso Mas enfim Rapaziada Gostou do vídeo Se inscreve no canal Dá like Ativa o sino Tá E compartilha com os amigos Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui a loucura acontece A TDT A TDT A TDT Antes de Thanos Depois de Thanos Antes de Thanos Depois de Thanos Thanos é fogo É incrível É o maior vilão da história Eu vivi Pra ver Marvel Guerra Infinita Vou morrer amanhã Mas enfim Se não vai com a prova Venha beber Na Taverna de Títio Eu sou Vika E aqui Thanos Ona Seus noob Seus noob